É a melhor pessoa que tem... Cláudio já trabalhou vários anos como operador de máquinas, mas depois de um acidente de moto, ficou com um movimento reduzido na perna direita. Voltar ao mercado de trabalho ficou mais difícil. Sem condição de pagar um aluguel, a rua se tornou um novo lar. Falta de emprego, tive um acidente, tive paralisia em uma perna. É a realidade de todos os moradores de rua, né? Foi para servir pessoas nessa situação que a ordem religiosa inspirada no modo de vida simples de São Francisco de Assis foi fundada há 20 anos. A fraternidade O Caminho está presente em 60 cidades brasileiras e em 5 países. Na época em que Dom Henrique Soares foi o bispo auxiliar de Aracaju, ele trouxe a fraternidade para cá. Faz 10 anos que os frades e as freiras já estão na capital sergipana cuidando dos irmãos necessitados. Quando Jesus diz, vem e segue-me, a nós, com toda radicalidade, nós deixamos tudo para segui-lo e por amor a ele, estendemos as nossas mãos aos mais necessitados. Àqueles que, quem sabe, a sociedade rejeita, àqueles que, quem sabe, ninguém para o olhar, nem mesmo para perguntar se a pessoa está bem ou não. As freiras moram numa casa alugada no centro da cidade, mas o espaço é pequeno para servir o café da manhã, então o jeito é servir no portão de casa mesmo. Todo dia, essa rotina, um rápido momento de oração e depois os moradores de rua já sabem que tem uma refeição para eles. Se a gente não tivesse, primeiro Deus e as irmãs, imagina, chegar aqui e ter primeiro um pãozinho, um café, um almoço. Ninguém faz isso não, só Deus mesmo e elas. São cerca de 20 pobres por dia. Toda semana, junto com a pastoral do povo da rua, são atendidos mais de 200 necessitados. Para atender com mais conforto, a fraternidade conseguiu, pela providência divina, um prédio. E a Arquidiocese de Aracaju, inclusive, olha, já doou esse prédio que fica aqui na rua Carlos Corrêa, 402, e como já deu para perceber, não é, gente? É um prédio grande, mas que precisa de reforma. Quem quiser ajudar a obra, também pode telefonar para as irmãs. O nosso telefone para contato é 385-9456. Então é só ligar e conversar com vocês, né? Isso, é ligar, que aí qualquer uma de nós estaremos atendendo e podemos passar as informações. Já dizia Santo Agostinho, as boas obras não se definem pela quantidade, mas pela qualidade. Não por seu peso, mas por sua delicadeza. Não por si mesmas, mas por suas motivações. Não por seu peso, mas por sua vontade.